A gente fala agora sobre microempreendedor. Ah, não, antes da gente falar sobre microempreendedor, Totó, vamos falar de microempreendedor mesmo, aí depois a gente fala sobre casas populares, tá bom? Tá cheio de notícias aqui, a gente até se perde um pouquinho, Totó. Vamos falando. Então, atenção, você microempreendedor individual ou empresário inscrito no Simples Nacional, tá? Que estão com o nome na dívida ativa, tá? O prazo para regularização se encerra no próximo dia 31 de janeiro. A reportagem do Israel Espíndola. A Marisa Floriano Modesto é uma microempreendedora individual e está com o nome na dívida ativa. Isso porque ela parcelou a guia do DAS, Documento de Arrecadação do Simples Nacional. Agora, ela corre contra o tempo para não perder o acesso do regime tributário Simples Nacional. Eu fiz dois parcelamentos, fora as guias que eu pago mensal. E aí ele fez esse parcelamento. Aí eu estava tentando tirar as guias por causa da mudança do sistema, né? E não conseguia, voltei nele. Aí ele também tentou, não conseguiu e falou para mim, então você vai ter que procurar a Receita Federal. Aí a Receita Federal só atende com senha marcada e eu falei assim, essa parcela que eu tenho que pagar, eu não posso passar do prazo, porque senão cancela, aí você tem que começar tudo de zero de novo. E o prazo para regularização da dívida ativa vai até o dia 31 de janeiro. Em Mato Grosso do Sul, a Receita Federal registrou até o momento 9.021 pedidos de opção ao Simples Nacional, como explica o analista do SEBRAE, Edivaldo Araújo. São microempreendedores individuais que estão aí com inadimplência, né, com seus impostos de alguns anos atrás. E agora a Receita Federal deu um prazo para eles, até o dia 31 de janeiro, né, para que possam estar regularizando as suas dívidas, né, e assim está voltando ao Simples Nacional, que é o regime que agrega ao MEI. O microempreendedor que perder o prazo para regularização da dívida ativa também acaba perdendo o benefício do Simples Nacional, inclusive com os impostos reduzidos. O Simples Nacional é um regime tributário exclusivo para micro e pequenas empresas. Quem optar por este enquadramento consegue uma série de vantagens, inclusive em relação ao valor e forma de pagamento dos impostos. Ao optar pelo Simples Nacional, empresários e empreendedores passam a fazer parte de um regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições. Desses mais de 9 mil pedidos, 2.439 já foram aprovados. Os demais, 6.582, têm pendências em relação às exigências do ingresso ao regime. O MEI que não fazer sua regularização dessas dívidas e está pedindo para estar voltando ao Simples Nacional, ele vai ser excluído oficialmente do Simples Nacional e ele vai deixar de ser MEI. Então, todos os benefícios que tem em relação a menores impostos, benefícios de alvaraz e outros benefícios de isenções que o MEI tem, a pessoa estaria perdendo e além de pagar um pouco a mais, porque não estaria pagando mais aquele valor fixo de imposto, estaria pagando percentual sobre as vendas, ou sobre os serviços prestados. Já para empresas no início de atividade, o prazo é de 30 dias contado do último deferimento de inscrição municipal ou estadual, desde que não tenham passado 60 dias da data de abertura do CNPJ. E caso você seja um microempreendedor e quer saber se está regularizado, basta procurar uma unidade do SEBRAE ou Receita Federal. O microempreendedor individual que estiver nessa situação, ou que queira consultar para ver se está, pode estar vindo aqui no SEBRAE, nós estamos com o serviço aqui disponível para estar fazendo esse serviço gratuitamente, mas também caso tenha seu contador ou queira procurar algum contador de confiança, ou se a pessoa tiver também um pouco mais de conhecimento, conseguir estar acessando o ECAQ ou o portal Regulariza, ele também consegue estar verificando sua dívida e regularizando sua situação. Lembra da dona Marisa? Ela está confiante e espera regularizar suas pendências e não perder o benefício do Simples Nacional. Eu estou confiante, porque eu fui lá, aí eu estou desenquadrada. Não sabia nem por que eu fui desenquadrada, mas aí que me informaram. E agora eu estou tentando regularizar.